Amongzinho, parece que eles estão bem de boas. Amongzinho, tenho uma ideia. Atenção Antripose, a terceira guerra mundial começou. Espera, como assim? O que está fazendo Uruguai? Te dominando. Só pode ser um piada. O que está acontecendo aqui? Não te mete Argentina. Me meto sim. Eu tentei avisar. Ei, Argentina. O que? Eu sou mais largo que você. Eu não ligo. Ei, Chile. O que foi Brasil? Pare, Brasil. Vocês são os próximos. Porque vocês estão no meu caminho. Estou bem grande agora. Tenho uma ideia. O que é isso? Devolve meu ouro. Portugal. Não. Ele escapou. Miene, Valkyrie. Vou dominar. A América do Sul inteira. Agora sim. Você viu isso. Sim. Temos que formar um império antes que ele nos domine. Vamos. Eita, se eu não agir. Eles vão me dominar. Esquecemos desse aí. Vocês não vão me dominar. Enquanto eles estão distraídos, vou dominar eles. Estou bem grande agora. México. O que foi Estados Unidos? Eu te odeio, Estados Unidos. Espero que o Brasil te mata. Achei que éramos amigos. Está bom, Stents. Eu me rendo. Vou devolver o território dos países, mas não. Me mata. Por favor, pare. Não. Eu tentei avisar. Mas se você não me escuta, então a coisa vai ser feia. Rondônia, minha hora. Rondônia. Ninguém mexe com o Brasil. Eu sinto falta de ter aqueles impérios. Já sei. Vou dominar toda a Europa. Mas vou precisar de ajuda. Itália. O que foi Alemanha? Vamos dominar a Europa? Sim. Está. Vamos só mudar a bandeira. Está. Vamos sair dominando agora. Ei, vocês dois. O que estão fazendo? Te dominando. Itália. Nunca confie. Na Alemanha. Ela vai. Te dominar depois. Que nada. Obrigado por. Me ajudar. Itália. De nada. Agora vou te dizer uma coisa. Você não devia ter confiado em mim. Como assim? Capa, capa, capa. Eu sou o mais forte aqui. Vou dominar a África inteira. Agora vou mudar meu nome. E bandeira. Me chama União Africana. Vou voltar com a USSR. Vou dominar a Mongólia. Meu Deus. A China dominou a Mongólia. Preciso que todos meus vizinhos se juntem. A mim. Ok? Nunca. Paquistão. Já que você não aceitou, toma. Eu estou com você, China. Já que a China está distraída. Vou atacar ela. Não na minha amiga China. Vou ter que parar a UESI SR. Tem um monte de gente atacando. Vou pedir ajuda para a Coreia. Coreia do Norte. Ajuda a gente aqui. Está só espera um pouco. Já que os tentes morreu. Eu podia fazer isso. Cheguei. Vou usar todas minhas. Bombas nucleares. Ferrou. Agora devolve nosso território. Coreia. Não. Tome então. Bom dia, gente. Ah, então tome. Vou dominar a África. Isso é sério. Vem então. Como tu é tão forte se eu sou mais grande? Vou querer todas as ilhas. Espera. A Antártica. Território de graça. Espera. Estou sentindo uma coisa congela. A Austrália morreu. Verdade. Já cansei de ti. Paquistão. Está agora. Vou dominar todo mundo. O que, Lúcia? Agora a China. O que isso, Rússia? Que agressão. Só falta o Brasil. Estava tão tranquilo. Eu não sei se vou conseguir. Alguém me ajuda, por favor. Vamos ajudar o Brasil. Nós também. Por que estou me sentindo fraco? Conseguimos derrotar a Rússia. Ipa. O problema vai ser para construir tudo. E devolver os territórios. A paz é melhor. Vamos construir o mundo. Ainda bem que eles pararam de brigar. Eu não gosto que eles ficam brigando. Paz é melhor. Ei, você? É, você mesmo. Se você gosta da paz. Deixe o like e se inscreva se não é inscrito. Por favor. Tchau, galerinha. E aí E aí E aí Obrigado.